Olá, pessoal! Mais uma aula de literatura, então, para a nossa jornada literária. Tudo bem com vocês? Estão todos estudando, seguindo a sequência das aulas? Espero que sim. Então, vamos começar hoje. A nossa aula é sobre o arcadismo, é a continuação do barroco que a gente já viu na última aula. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos e olhos castanhos, e estou usando a camiseta do projeto. Então, hoje a nossa aula, nossa aula 4, é sobre o arcadismo. O arcadismo ainda está dentro do período colonial, ou seja, aquele período que nós somos ainda colônia de Portugal. Nós somos ainda os que pagam impostos para a coroa portuguesa. O nome, o título da nossa aula é porque a literatura arcad é bucólica. O que significa esse bucólico? Então, temos agora alguns nomes e algumas expressões novas que a gente vai descobrir. Eu, a profe Dani e a minha curadora Débora, então, fizemos essa aula com muito carinho para vocês. Arcadismo do Brasil. Mais ou menos, tá? 1768 a 1836, ou seja, no século XVIII. Em 1768 foi publicada uma obra chamada Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa, por isso que nós utilizamos essa data como o início do arcadismo no Brasil. Também podemos chamar o arcadismo de neoclassicismo. Neo significa novo. Classicismo é aquilo que vem do clássico, então, é como se fosse um novo clássico lá do greco-romano. Então, é como se fosse uma homenagem aos clássicos. Ou setecentismo, também pode ser chamada, por causa de 1700. Lembra lá do quinhentismo, por causa de 1500. Temos o barroco, seiscentismo, por causa de 1600. E agora o arcadismo, por causa de 1700, setecentismo. Então, o arcadismo, ele teve como influência o iluminismo, que foi um movimento cultural europeu que alterou as bases do pensamento humano lá nos séculos XVI e XVII. Então, a gente tem aqui uma nova maneira de pensar. O arcadismo, ele é contrário ao barroco. Então, tudo aquilo que o barroco exaltava, o arcadismo vai fazer o contrário. Ou seja, são novas características. Por conta do iluminismo, não é mais só ser um homem na sociedade. Você precisa ser um homem que pensa. É a luz da razão. Os arcades, eles são o quê? Eles são os caras que têm aquela influência do pensamento, do século das luzes. Eles estão ligados às grandes tecnologias que estão chegando naquele momento, dentro daquele contexto histórico. sempre relacionado ao novo pensamento de que a razão é o mais importante do que as emoções. Aqui a gente tem, só para a gente relembrar o que a gente já está vendo. Primeiro aqui, quinhentismo, entre aspas, a nossa descoberta do Brasil. A gente tem como uma ideologia ali o teocentrismo, que a gente teve o quê? A catequização dos índios. Depois a gente vem para o barroco, onde não é mais Deus o centro de tudo. Isso é colocado em dúvida. E nós vamos para o antropocentrismo. Ou seja, o homem é o centro dessa sociedade. E depois, aqui onde a gente está agora, o iluminismo, que continua sendo o homem dentro dessa sociedade mais importante. Mas não basta apenas ser homem, nós temos que ter o quê? Pensamento. Você não pode ser só alguém na sociedade que trabalha de maneira física, que constrói. Você tem que ser uma pessoa que pensa. Então, a gente tem aí o século dos intelectuais. Então, aqui é a sequência do que a gente está vendo de aula. Sempre vai ser uma sequência. A escola literária que vem depois, por exemplo, o barroco é ante os princípios quinhentistas e o arcadismo vai ser ante os princípios barrocos. Sempre uma e o que vem depois também vai continuar sendo assim. Contexto histórico, então, resumidamente, o século das luzes, o iluminismo. Então, aqui a gente tem uma imagem no qual temos como se fossem pessoas de mãos dadas abraçando uma lâmpada que é como se fosse essa luz, como se fosse o pensamento, a razão, como as ideias, a intelectualidade, ela está sendo valorizada. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que tem princípios também o quê? De liberdade. Porque lá no arcadismo já é quase assim, já começa a ter aquele gritinho de independência. Porque o arcadismo está ligado o quê? A Inconfidência Mineira, que é um dos primeiros movimentos que tem aqui no Brasil de se liberar da coroa portuguesa. Contexto histórico, então, aqui no Brasil. Lembra lá no barroco? O barroco está totalmente ligado lá na Bahia. O barroco nós estudamos lá a Bahia. Agora nós viemos para onde? Para Minas Gerais. O centro intelectual ali que houve o arcadismo fica em Minas Gerais. Por quê? Porque dentro dessa capitania, que ainda não era exatamente um estado, dentro de Minas Gerais nós tínhamos o quê? O ciclo do ouro. E o que os portugueses vieram buscar aqui no nosso país quando vieram nos explorar? Ouro, pedras preciosas, minérios, e pegar tudo nosso e levar lá para Portugal. Então nós temos aqui ouro preto, Minas Gerais, que era chamada de Vila Rica na época. Então, tudo se passa ali dentro dessa cidade. A Inconfidência Mineira, que é a conjuração, que é aquele momento em que estão cobrando muitos impostos, a coroa portuguesa cobrando muitos impostos, Minas Gerais começa a ter uma decadência do ciclo do ouro, mas os impostos continuam vindo com muita força, e isso começa a gerar uma revolta, mas é uma revolta burguesa, porque todos os intelectuais estão ali fazendo uma tentativa de se desvencilhar desse poder europeu, desse poder de Portugal, para não pagar impostos tão altos. O ciclo da mineração, do ouro também em Minas Gerais, e a expulsão dos jesuítas. Por quê? Porque essa questão religiosa já não faz mais tanto sentido, porque agora temos o século das luzes, a ciência, a razão, para dar explicações que antes apenas a religião nos permitia esclarecimentos. Aqui eu coloquei uma imagem da bandeira de Minas Gerais, então, só para fazer essa ligação com a Inconfidência Mineira, esse triângulo aqui da bandeira de Minas, Libertas, que cera também, o triângulo é proposto por Tiradentes e remete à Santíssima Trindade, e à liberdade, fraternidade e igualdade, que temos lá também, dos princípios da Revolução Francesa, e tem o lema, a liberdade antes que tardia, que é o lema da Inconfidência Mineira, e está lá na bandeira de Minas Gerais. Por que é importante essa questão aqui, dessa palavra liberdade? Por quê? Porque a partir de 1836, quando temos o início do romantismo, que é a nossa próxima aula, vamos passar pelo processo de independência. Então, é importante que essa questão de liberdade já começou a aguçar antes, não é uma coisa que Dom Pedro acordou um dia de manhã e disse, vou proclamar a independência. Não, tudo isso é um processo, e leva alguns anos até se concretizar. Características, então, dessa escola literária, que eu gosto muito, o arcadismo vem de Arcádia, que é uma região no sul da Grécia, e temos aqui uma... Começa a questão da exaltação da natureza, porque o arcadismo, ele quer o quê? Viver em harmonia com a natureza. Ele tem aquela questão assim, sabe aqueles quadros que a gente vê, que é perfeitinho, assim, tem uma senhorinha, uma criança, um homem, uma natureza toda, assim, no ambiente, e as pessoas vivendo felizes. Então, é essa vida feliz que os arcadis buscam. Eles querem o quê? Uma simplicidade. Isso de encontro, de contraste ao barroco. O barroco era o quê? Luxuoso, gostava de exaltar, uma coisa exercebada, assim, de detalhes. Mas, já, o arcadismo não. Eles estão cansados dessa vida, assim, de coisas terrenas e muito exaltadas. Não querem saber dessa riqueza de detalhes, desse luxo, desse ouro todo. Eles querem uma vida simples. Sabe aquela música, eu quero uma casa no campo? Então, essa pode ser a trilha do arcadismo, porque é isso que eles querem. Valorização do cotidiano e da vida simples. Pastoril, então, essa questão do pastoralismo, está bastante ligada. Essa questão mesmo, assim, do seu pastor, sua pastora, as ovelhinhas. Exatamente esse clima. Como se a gente fosse passar um fim de semana no interior. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, tem essa vida no campo, que é o bucolismo, que é sobre isso que a gente está falando. Por que é bucólico? Eu acho que a característica mais importante, essa palavra, bucolismo. Bucólico, por quê? Eu traduzo essa questão do bucolismo como viver em harmonia com a natureza. Quem não gosta de viver em harmonia com a natureza? Então, os arcades querem isso. Eles querem viver em harmonia com a natureza, viver uma vida simples. Aí, nesse momento, começa a ter a questão da urbanização. E eles querem fugir desses grandes centros, das grandes cidades que estão começando a se desenvolver. Eles querem o quê? Uma vida simples no campo. O que mais que a gente tem ali? Crítica à vida nos centros urbanos, que eu acabei de falar. Então, eles não querem mais essa vida lá nos centros urbanos. Eles querem viver em meio à natureza. Notem que eu estou repetindo bastante para vocês não esquecerem. Modelo clássico. Modelo clássico é o quê? Um exemplo, influência do clássico greco-romano, lá da mitologia grega. Então, volta e meia, nós veremos palavras latinas, gregas, tudo ali no meio dos poemas arcades. Utilização de pseudônimos. Pseudônimos são aqueles nomes... aqueles nomes, assim, fakes, entre aspas, que o autor utilizava para si. Por quê? Como todos esses autores do arcadismo estão ligados com a Inconfidência Mineira, logo eles não podiam utilizar o seu próprio nome. Então, eles criavam um nome para serem chamados. O que mais que a gente tem? Temas simples, né? O amor, a vida, casamento, paisagem. Nós temos o quê aqui nesse momento? A gente sabe que a vida é curta. Eles sabem que a vida é efêmera. Então, eles têm que aproveitar essa vida da melhor maneira possível. E essa valorização da natureza também está já começando a se relacionar com o romantismo, que é o que vai vir depois. Características ainda, temos aqui algumas palavras latinas que aparecem muito dentro desses temas do arcadismo. Fogueira e urbem, que é o fugir da cidade. Eles querem fugir desse momento da cidade, fugir dos centros urbanos e viver uma vida simples. Inutilia truncate, que é cortar o inútil. Então, cortar tudo aquilo que é inútil. Eles têm uma vida mais prática, mais da razão. Áurea mediocritas, mediocridade áurea, vida comum. Então, eles querem ter o quê? Uma vida comum, simples. Notem como isso é... Eu chamo bastante atenção para isso, porque depois a gente enxerga isso o quê? Nas produções de texto da época. Locos amoenos, refúgio ameno, agradável. Então, um local agradável de estar. E o que é mais interessante aqui, o carpe diem, que é o aproveitar o dia. Então, eles sabem que a vida é curta, que a vida é efêmera. Logo, a gente precisa aproveitar o dia. Então, acho que isso é um lema interessante para a gente até hoje. Carpe diem, aproveitar o dia. Isso é uma grande característica dessa escola literária. E a gente tem aquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, que é bastante interessante, fica a dica para vocês, que também chama bastante atenção dessa questão do carpe diem, do aproveitar o dia. Então, o arcadismo no Brasil foi uma das escolas literárias que pregava ideias como o retorno ao modo de vida mais simples. Lembra o quadro que eu falei? Aqui, as pessoas vivendo em harmonia com a natureza. Notem aqui um símbolo como se fosse lá na Grécia, como se tivesse uma construção grega. E assim, a vida junto com a natureza. Temos um laguinho, temos árvores, temos pessoas vivendo felizes em harmonia com essa natureza. Então, isso aqui, essa imagem, retrata exatamente o que o arcadismo quer nos ensinar, quer nos passar. Diferenças, então, entre o barroco e o arcadismo, só para a gente ter uma noção da diferença entre uma escola literária e a outra. O barroco, a gente tem religiosidade e fé. O arcadismo, a gente tem o quê? Racionalismo. Barroco, temos o cristianismo. No arcadismo, temos o paganismo. No barroco, temos o quê? Complexidade na exposição de ideias. No arcadismo, a simplicidade na exposição de ideias. Escrita complexa, vocabulário culto e construção de frases na ordem indireta. Então, o barroco tem essa característica. Já no arcadismo, é o contrário. Escrita simples, vocabulário simples, construção de frases na ordem direta. No barroco, uso frequente de figuras de linguagem. No arcadismo, uso de figuras de linguagem quase ausente. Para vocês terem uma noção da diferença entre um momento e outro. Por que muda, professora? Porque a sociedade evolui. A sociedade evolui nos pensamentos. A gente não pode ficar cento e poucos anos, duzentos e poucos anos, quinhentos anos, pensando a mesma coisa. Porque a gente tem que ter fé na humanidade ainda. Então, a gente percebe que as pessoas vão mudando, vão evoluindo. E os conceitos vão mudando com o tempo. E que bom que vão mudando. Pensadores da época. Então, nós temos Montesquieu, Voltaire, Descartes. Temos outros. Temos o Rousseau também. Mas eu destaquei aqui. Temos a foto desse rapaz muito bonito, com esse corte de cabelo elegante. Que é o René Descartes. Que diz, penso, logo existo. Essa frase está intimamente ligada a esse momento também. Por que? O iluminismo. Não basta ser homem. Quando eu digo homem, as pessoas da sociedade. Você precisa o quê também? Pensar. Pessoas que não pensam não sobrevivem nessa sociedade árcade. Principais autores árcades, então. O Cláudio Manuel da Costa, que é aquele que dá início com aquelas obras poéticas em 1768. Tomás Antônio Gonzaga. José Basílio da Gama. José de Santa Rita Durão. Esse era um freio. Então, nós temos esses aqui como destaque. Mas nós não podemos estudar todos. Então, eu destaquei um para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Destaquei quem? Tomás Antônio Gonzaga. Que ele é um dos principais autores. E ele está intimamente ligado também com a Inconfidência Mineira. Então, ele nasce na cidade de Porto, lá em Portugal. Ele é filho de uma mãe portuguesa, de um pai brasileiro e vive parte da vida no Brasil. Ele é formado em Direito. Ele se muda para o Brasil para trabalhar como ouvidor e juiz. E aqui ele pretendia se casar com uma jovem. Uma jovem muito jovem mesmo para ele. Era uma moça muito mais jovem do que ele, chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Olha que coisa linda esse sobrenome. Olha que nome bonito. Então, ele dá um nome de Marília para essa musa. Ele utiliza também um pseudônimo para chamar a sua amada. E ele escreve um livro todo especialmente dedicado para ela. Ele participa ativamente da Inconfidência Mineira. Então, por conta disso, ele foi preso, levado para o Rio de Janeiro. Quando ele saiu da prisão, ele foi segregado. Ele foi excluído daqui, mais ou menos assim, a gente pode dizer. E ele foi para Moçambique, na África. E ele se casa com uma outra moça. Só que ele, enquanto está preso, ele escreve a sua obra-prima, que é Marília de Dirceu. Dirceu é o pseudônimo que ele utiliza. Então, Tomás Antônio Gonzaga utiliza o nome de Dirceu para dar nome à sua obra. Dirceu, ele como autor, é um pseudônimo. E ele escreve para a sua amada, que é essa moça aqui. Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Que ele chama de Marília, que é a sua pastora. Por quê? Dentro do Arcadismo, os poetas se intitulam pastores. E as suas musas são as pastoras. Então, esse é o pseudônimo que eu estava falando para vocês. Esse rapazinho aqui é o Tomás Antônio Gonzaga. Rapaz bonito, de cabelo comprido, parece meio roqueiro para a época. Mas está aqui esse moço. E nessa obra Marília de Dirceu, é o pastor que cultiva o ideal da vida campestre. Então, dentro da obra dele, a gente vai enxergar essas características. Que é nomes relacionados ao clássico. Que é a vida no campo, a natureza. E a beleza dela sendo bastante evidenciada. E ele conta que vive entre ovelhas, em uma choupana. E ele aproveita o momento presente, o carpe diem, ao lado da amada Marília. Temos aqui um pedacinho, aqui temos a imagem da capa, das primeiras capas da Marília de Dirceu. E ele diz assim, na Lira 1, eu vou ler para vocês. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que vivia de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela. Graças a minha estrela. Então, aqui é só um pedacinho, para vocês notarem. Assim, a gente tem algum vaqueiro, gado. Temos aqui algumas palavras que se relacionam às brancas ovelhinhas. Então, temos das características que eu falei, nós conseguimos enxergar ali nos versos. Num trechinho de uma obra que é linda, chamada Marília de Dirceu. Vamos praticar, então, nesse momento. Nós temos aqui uma questão que fala sobre o arcadismo. E nós vamos praticá-lo agora nesse momento. Leia o poema abaixo. Vou ler para vocês. Leia o poema abaixo. Graças a minha estrela. Então, aqui nós temos esse mesmo poema que eu destaquei. Esse mesmo trechinho que eu destaquei. Notem como a gente tem, dentro desse trechinho, todas essas características que eu acabei de comentar com vocês. Então, notem que o arcadismo, que esse pensamento da época, a gente consegue enxergar nas obras. Por isso que a gente diz que a literatura, ela está ali acompanhando a história. E como ela acompanha a história, ela está sendo o quê? Como se fosse uma testemunha ocular escrita, testemunha ocular escrita do momento, do contexto histórico que está passando naquele momento. E temos também o quê? Várias pequenas palavras que vão indo de encontro, fazendo essa relação com as características daquele momento ali, daquela escola literária. Então, diz assim, o texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nessa estrofe é... Então, a gente tem ali o indianismo, mas notem que nós não temos nada relacionado ao indígena, então, podemos excluir. O misticismo. Lembra que eu falei que o arcadismo está totalmente ligado à questão da razão, então, não temos nada de místico nesse momento, porque a luz da razão, eles não têm nenhum tipo de fé. Eles estão ali pensando na questão da ciência, então, não se relaciona com o misticismo. O nacionalismo. Ainda não tem muito a ver com o nacionalismo, porque o nacionalismo a gente começa a ver a partir do quê? A partir do momento que sofremos o processo de independência do nosso país. Regionalismo. Também não temos nenhuma palavra associada ao regionalismo ali. Não temos palavras associadas a como os mineiros falavam, por exemplo. Então, a alternativa que nos resta é o bucolismo, que é o quê? O que a nossa aula de hoje traz. Por que o arcadismo é chamado desse momento bucólico? Então, bucólico está relacionado ao quê? Temos aqui a resposta correta. E o bucólico está ligado a quê? A essa vida em harmonia com a natureza. Então, o que vocês precisam lembrar quando a gente fala em arcadismo? Que é um momento da história que se relaciona com a inconfidência mineira. Os intelectuais da época estão associados a esse momento. Então, todos os autores arcades fazem parte da conjuração mineira. Eles também têm uma questão de viver em harmonia por causa da associação que a gente tem com a natureza do ir para o campo e fugir das grandes cidades. Certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Na próxima aula, a gente já vai passar pelo processo de independência. Já vamos passar para o romantismo, que eu dividi em duas partes, porque só em uma a gente não vai conseguir estudar. Temos muitas características interessantes para ver. E estão aqui minhas redes sociais, caso vocês queiram mandar alguma dúvida. Marca lá, se estiverem assistindo às aulas. Compartilha com os colegas de vocês, que é bastante importante, certo? E vamos lá, então. E até a próxima aula. Partiu passar, pessoal. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri